Ainda me lembro muito bem como se fosse hoje Estava tudo muito bem entre nós dois Mas depois quase tudo atirado ao ar Quem ama não pensa, agiste sem pensar No fundo a culpa é minha, eu sei que não devia Mas quando suri foi somente simpatia Desculpas não te peço, muito menos perdão Seria um progresso, mas acho que não Se nada fiz não te peço desculpas E estou infeliz, sei de quem são as culpas De quem falou em confiar, mas não confiou Foi destino ou azar, mas o namoro acabou Insegurança, falta de confiança Resultado é traquinices com crianças Dito assim fatelas do nosso love Claro que com estresse nunca desenvolve Tu devias ter-me dito a verdade baby Mas não, não, não soubeste medir as tuas ações A verdade é que não soubeste aproveitar O amor e o carinho que eu tinha pra te dar Queria dar-te meu amor, mas baby não aceitaste Fofocas e conversas, nisso sim acreditaste Sinceramente acabou-te do mal Amor sincero como o meu, baby não é igual Mas agora já não dá o que ficou, o vento levou Antes era útil tudo e agora já não sou Estar contigo pra quê? Se não confiasse em mim Estaríamos numa relação com descompressas sem fim Tudo que é bom acaba, nosso love acabou Aquele pássaro preso ganhou asas e voou Agora é tarde, não vale a pena chorar Não vale a pena dar amor a quem não me pode dar Baby, a nossa história ficou no passado Eu te amava de verdade porque era apaixonado Tu devias ter me dito a verdade, baby Mas não, não, não soubeste Medir as tuas ações Eu senti, mas não pude exprimir o que sentia E fui perdendo o mundo a cada novo dia Preso num quadrado, preso pela cria Estava limitado a ignorar a fantasia Tudo que guardei, não guardei por guardar Agora diz-me o que tens pra falar Tudo que guardei, não guardei por guardar Agora diz-me, baby, podes falar Foi assim, de repente tudo pelo ar Até pareceu que não me conhecias mais Preferiste guardar e só sabeste o magoar E agora, baby, podes superar Mas não é tão fácil Não é tão fácil assim Não, não, não Devias ter me dito a verdade, baby Mas não, não, não soubeste Medir as tuas ações Devias ter me dito a verdade, baby Mas não, não, não soubeste Medir as tuas ações Basicamente é isso Começo bem, mas Nem tudo começa bem, acaba bem Denise, o cabo, me indicante E o vento levou Levou tudo Sorry